Birkata Banim Isso significa benção para os filhos. Isso é um costume muito bonito, especial, um costume até dramático que nós temos na véspera de Yom Kippur, já no final da véspera de Yom Kippur. Tradicionalmente, depois que já terminamos de nos preparar no aspecto físico, depois que já encerramos Seudata Mafseket, aquela última refeição preparatória que fazemos antes dos jejum, e quando as mulheres já estão se preparando para o acendimento das velas, ou seja, já estamos cerca de meia hora antes do pôr do sol, que vai marcar o início da observância do Yom Kippur, então nesse momento tão especial, antes do início, do dia mais sagrado do ano, dia mais santificado, dia mais elevado, nesse momento há um costume que pais abençoam os seus filhos. Antes de ir para a sinagoga e iniciar as rezas, o Kol Nidrei, as rezas de Yom Kippur, ainda em casa, pais abençoam os seus filhos, colocando as mãos sobre suas cabeças, e recitando a bênção tradicional, por mais que essa bênção, na Torá, ela é estipulada para ser dita pelos koanim, pelos sacerdotes descendentes de Aharon, do irmão de Moshe, mas o texto da bênção também é, e pode ser utilizado por pais, por outras pessoas, não tem o mesmo sentido da bênção sacerdotal, mas o texto da bênção, com tudo aquilo de positivo que ela evoca, atrai e desencadeia, também é utilizado por pais na hora de abençoarem os seus filhos, particularmente na véspera de Yom Kippur, então o costume tradicional é que sobre meninos, se coloca as mãos sobre a cabeça do menino, assim faz o pai, desejando antes de tudo que Deus te ponha no mundo, te coloque como Efraim e Menashe, filhos de Iosef, e em seguida se recita as palavras da bênção sacerdotal, que Deus te abençoe e te proteja, que Deus ilumine o seu semblante para ti, te dê simpatia, etc. Enfim, e assim prossegue, e para meninas, também colocando a mão sobre a cabeça, pais dizem antes da bênção, como introdução, que Deus te coloque e te ponha no mundo, como as nossas matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel e Leia, e depois recitando também as palavras da bênção sacerdotal, que Deus te abençoe e proteja, que Ele ilumine o seu semblante sobre ti, e assim por diante, e eventualmente, além das palavras bíblicas da bênção sacerdotal, para cada um e uma dos filhos desejar aquilo que ela, que a pessoa, que o jovem necessita naquela sua fase da vida, no momento que se encontram, aquilo que pais sabem que seus filhos mais necessitam, ou aquilo que eles mais desejam naquele ano, ou naquele momento, então como esse é um momento de grande aceitação, um momento muito especial, sagrado, minutos antes da entrada do Yom Kippur, então é um momento propício para essas bênçãos, e daí vem o costume, nesse instante, de aproveitar esse momento de aceitação, fazendo Birkat Abanim, abençoando os filhos.